Se um dia eu te encontrar Do jeito que sonhei Quem sabe ser seu pai Perfeito e te amar Do jeito que eu imaginei Ao virar a esquina Atrás de uma cortina Me perder no escuro com você Fogo na fogueira Seu beijo e o desejo em seu olhar As flores no altar Telo e grinalga Lua de léu Chuva de arroz E tudo depois Toma de honra Pega o buquê Ninguém mais feliz Que eu e você Mas se um dia eu te encontrar Do jeito que sonhei Quem sabe ser seu pai Perfeito e te amar Do jeito que eu imaginei Ao virar a esquina Atrás de uma cortina Me perder no escuro com você Fogo na fogueira Seu beijo e o desejo em seu olhar As flores no altar Telo e grinalga Lua de léu Chuva de arroz E tudo depois Lamas de honra Pega o buquê Ninguém mais feliz Que eu e você 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 Mas se um dia eu te encontrar E eu te encontrar, do jeito que sonhei, quem sabe ser seu par, e te amar, do jeito que eu imaginei. Obrigado.